Amém, igreja? Aleluias. Vira para o teu irmão e diz assim, nessa noite, a tempestade vai acalmar. Mas fala com fé, irmãos. A tempestade vai acalmar. Aleluias. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Quero agradecer ao pastor Roberto e peço que nessa noite o Senhor venha abençoar cada irmão que entrou aqui nessa noite. Amém? E que a palavra possa vir falar ao seu coração. Fiquem atentos, irmãos, porque o Senhor já falou nessa noite e vai continuar falando. Amém? Quem crê nessa noite? Aleluias. Glória a Deus. Queridos, abram-lhe as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 ao 39. Aleluias. Glorifique o Senhor nessa noite, porque Ele se faz presente. Aleluias. Amém, igreja? Amém, igreja. E diz assim o texto, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. E subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se tem dado que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonância. Repete comigo, irmãos. E houve grande... Bonância. E houve grande... Bonância. Podeis assentai-vos. Aleluia. Glorifica o Senhor nessa noite. Porque o Senhor está aqui. E a tempestade vai acalmar. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus nos diz que já sendo tarde, o Senhor olha para os discípulos e diz assim, passemos. Olha que interessante. Para o outro lado. E sendo já tarde, quando a gente olha na palavra de Deus, no capítulo anterior, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus já tinha pregado. Ele já tinha pregado a parábola da semente e a parábola do grão da mostarda. E é tão interessante que Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos. Passemos para o outro lado. Só que o que me chama a atenção aqui, nesse verbo, quando Jesus fala assim, passemos, o Jesus fala assim, olha discípulos, arruma as malas de vocês e entre no barco. Ele não fala assim, caminhem sozinhos, vão sozinhos até o barco, entre sozinhos no barco. Quando a gente olha para a palavra de Deus e quando ele novamente fala, passemos para o outro lado. É porque Jesus estava afirmando, olha, eu estou convosco, vocês não estão sós, vocês não estão sozinhos. E naquele momento, o Senhor Jesus entra no barco. Os discípulos não foram sozinhos, eles não entraram sozinhos no barco. E o que é interessante, a Bíblia vai falando, vai afirmando, que em todo o tempo, o Senhor Jesus estava com os discípulos. E eu quero te dizer, nessa noite, você não está só. O Senhor Jesus está contigo nesse barco. Aleluias. E em todo o tempo, a gente vê que Jesus não tinha abandonado os discípulos. Jesus estava com os discípulos. E nessa noite, eu quero te dizer que, apesar das dificuldades, apesar das tempestades, apesar dos ventos, apesar do caos, você não vai parar. porque o Senhor é contigo nesta noite. O Senhor é contigo por onde quer que andares. E nada disso vai te parar, irmãos. E quando a gente olha aqui na palavra de Deus, a Bíblia vai dizer aqui no verso 36, e deixando a multidão. E muitas vezes, irmãos, olha que interessante, nós queremos levar essa multidão conosco no barco. E Jesus fala o quê? E deixando essa multidão. Talvez a multidão que você tem carregado, irmão, é uma multidão de alianças que não provém de Deus. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. E a multidão, se ela for contigo no barco, vai afundar. E Jesus fala, deixa a multidão. Eu não sei qual é a multidão que você está carregando. Eu não sei se é a multidão de raiva, se é um problema com uma família, se é um problema no trabalho, se é um problema na escola. Eu não sei que multidão é essa que você está carregando. Eu não sei se essa multidão que você está carregando são alianças que você fez que não agradam a Deus. Mas o Senhor te diz nessa noite, deixe a multidão. Aleluias. E olhando aqui no verso 37, a Bíblia vai nos relatando. que levantou-se um grande temporal. E o que é interessante, que ao lado desse barco, que estava o Senhor Jesus e os discípulos, tinha barquinhos. Aí os irmãos perguntam, ué, mas por que que esses barquinhos, eles não contemplaram essa intensidade das tempestades, das ondas, dos ventos? Eu quero te dizer um segredo aqui, irmãos. É porque esses barquinhos, eles não vão ver a glória de Deus. A glória de Deus é para aqueles que estão lá no barco com Jesus. O Jesus está no teu barco, irmãos. Glorifica nessa noite. Talvez você fale assim, mas Jesus está no meu barco, eu estou passando por tantas aflições, eu estou passando por tanto caos. mas o Senhor Jesus diz assim, que aquele que vê, que aquele que crê, verás a glória de Deus. O milagre é para você. Não é para aqueles que estão lá no outro barquinho, não. É para você que está lá no barco com o Senhor Jesus. Aleluia, glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia, diga para o teu irmão, a tempestade vai passar. A tempestade vai acalmar. Jesus está no teu barco. Não temas, porque o Senhor é contigo. E continuando aqui, a Bíblia vai nos dizer que, olha só que interessante, irmãos, que de maneira já se enchia. Amados, a Bíblia não fala que o barco estava cheio. A Bíblia diz aqui, de maneira que já se enchia. Por quê? Deus não deixou que o barco naufragasse, porque Deus conhece as suas limitações. Assim como Jesus conhecia as limitações dos discípulos, o Senhor conhece e Ele sabe até onde você vai suportar. Talvez a diversidade está grande, talvez a tempestade está imensa, talvez o vento, as adversidades, as aflições, mas o Senhor te diz nessa noite. Creia somente. Eu estou contigo. Você não está sozinho. E continuando aqui, irmãos, que é interessante, lá no verso 38, a palavra de Deus fala assim, que o Senhor Jesus estava na popa. Que o Senhor Jesus estava na popa. O que significa isso, irmãos? O Senhor Jesus estava lá no final do barco. E quem estava navegando o barco? Eram os discípulos. Olha que interessante, irmãos. Quando a gente toma a direção, quando a gente quer navegar, quando a gente quer fazer tudo da nossa maneira, as coisas dão errado. O que eu acho interessante, é porque Jesus não estava navegando o barco. Porque, segundo a Bíblia, os discípulos eram pescadores experientes, e eles conheciam aquele lugar, eles conheciam a vida ali no mar. Mas quem estava navegando eram os discípulos. E eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. quando nós decidimos, quando nós tomamos a nossa decisão, quando a gente toma a direção e não colocamos o Senhor Jesus na frente, as coisas começam a dar errado. E o Senhor te diz nessa noite, coloca o Senhor Jesus na frente, coloca o Senhor na direção, peça para o Senhor entrar no comando, peça para o Senhor dar direção na sua vida em todas as áreas. coloque o Senhor Jesus na frente, irmãos. Não é para o Senhor Jesus ficar lá na polpa, é para o Senhor Jesus comandar o teu navio. É para Ele navegar com o teu navio. E é tão interessante que a Palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava na polpa, Ele estava dormindo sobre uma almofada. E, de repente, os discípulos disseram assim, desperta-nos, mestre, não se tem dado que pereçamos. Entenda uma coisa, irmãos, Deus é soberano. A Bíblia diz que Deus, Ele é altíssimo. E que nenhum mal, nenhum mal, quando Jesus está na frente, nenhum mal nos atingirá. E a Bíblia diz que naquele momento, os discípulos começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram a pedir socorro, eles começaram a gritar. E o que pode nos trazer essa palavra nessa noite? Que quando Jesus estava dormindo, irmãos, o Senhor Jesus, Ele não acordou com o barulho das tempestades. O Senhor Jesus, Ele não acordou com o barulho das ondas. mas quando os discípulos reconheceram que sem o Senhor Jesus, eles não eram nada, quando eles falaram assim, nós precisamos do Senhor, nós teremos que clamar ao Senhor para o Senhor acalmar-se a tempestade, aí, irmãos, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele despertou. Bastava um clamor para que o Senhor Jesus viesse ao socorro daqueles discípulos. Bastava uma palavra para que o Senhor Jesus acalmasse aquela tempestade. E eu quero te dizer nessa noite, se você tem orado, se você tem aclamado ao Senhor, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele vai acalmar essa tempestade. Ele está no teu barco, irmãos. Jesus está vendo a sua aflição. E Ele vai te dar vitória nessa noite. Porque a palavra de Deus fala lá em Salmo 103,19, que o Senhor, Ele estabeleceu o Seu trono nos céus e como rei, Ele domina sobre tudo o que existe. Aleluias. E o que eu quero te dizer nessa noite, descanse, confia no Senhor, porque o Senhor está no comando. Deixa Ele te guiar, deixa o Senhor ao Jesus te conduzir, porque Ele é fiel e Ele vela pela Sua palavra para fazê-la cumpri-la, irmãos. E lá no verso 38, a Bíblia diz assim, que Jesus estava dormindo e que Ele despertou com o clamor, com o grito dos discípulos. e nessa noite, por causa da Sua oração, por causa da Sua súbrica, eu creio que o Senhor, nessa noite, Ele está descendo para te dar um milagre. Aleluias. O Senhor está presente nessa noite. Descanse, confie, amado, porque as piores tempestades não são as de fora, porque as de fora, elas trazem muitas ameaças, mas a pior tempestade que nós temos é a tempestade interior. E quais são essas tempestades, irmã Jussara? São aquelas que estão no seu coração. Talvez nessa noite, a sua tempestade seja um medo, seja a insegurança, seja a falta de fé, seja a incerteza, mas nessa noite, o Senhor te diz, não temas, porque eu sou contigo. Essa expressão, ela é escrita na palavra de Deus em 365, ela é citada. Mas por quê, irmãos? Porque todos os dias da nossa vida, o Senhor está conosco. Por isso que Ele diz, não temas, que eu sou contigo. Até no ano bissexto, o Senhor é conosco, irmãos. Então, nessa noite, irmãos, eu quero te dizer, não olhe para a tempestade, não olhe para o caos, não olhe para as diversidades, olha para o Senhor Jesus, porque Ele está no teu barco. E para finalizarmos aqui no verso 39, a palavra de Deus diz assim, e Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande abonância. E houve o quê? Um grande sossego. E houve o quê? Uma grande calmaria. E houve o quê? Houve felicidade. Porque a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, irmãos, 12, 9, diz assim, que a graça de Deus te basta. Porque pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir um caos, pode vir às adversidades, mas o Senhor é contigo. Creia e descansa o seu coração. Aleluias. Vamos ficar de pé, amados. Glória a Jesus. Qual é a tempestade que você está enfrentando? É a falta de fé? É a insegurança? É o medo? O Senhor está aqui nessa noite. Ele vai trazer o refrigério, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a libertação nessa noite e que você possa sair daqui crendo que o Senhor Jesus está no teu barco, você não está sozinho, Ele vai trazer a bonança, Ele vai trazer a calmaria, Ele vai trazer a resposta daquilo que você está esperando, porque Ele é fiel, o Senhor é onipotente, onipresente, Ele se faz presente neste lugar. Aleluias. Feche os seus olhos nessa noite, aleluias. O Senhor quer falar no seu coração, o Senhor quer que você descanse nessa noite, confia, Ele está contigo, você não está só nessa peleja, Ele vai te dar vitória, a palavra de Deus diz em João, se creres, verás a glória de Deus, que nessa noite o Senhor possa trazer graça sobre a sua vida, que nessa noite o Senhor possa te trazer força, que todo medo, toda insegurança, toda incerteza que caia para o terra no nome de Jesus, que você venha sair daqui avivado pelo poder que é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. amigas.